E tamo de volta com mais Batemkaitos Origin. Bom, vamos lá falar com o líder, o Quaestor, que nós aceitamos fazer a missão do Quaestor. Mas antes, não tem nada pra fazer aqui, a gift for my wife. Será que essa Pretty Stone... Será que essa Rock Sa... Ah, isso aqui aumenta o nosso ataque, né? Eu acho que essa lava vai virar uma Pretty Stone, provavelmente. Eu vou ficar de olho nessa lava aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nos mixes. Não deve ter nenhuma mistura. Ah, Mound of Suits. Isso aqui é cinza, né? Pra alimentar uma fornalha, provavelmente. Cotton Cap Fruit, até agora eu nunca tenho. Thorn Flower Necta. Com isso aqui deve virar outra coisa. Eu já tenho receitas novas aqui. Pedregulho com sal? O que que vira isso aqui? Drinking Water com Blaine... O quê? Blaze mais água? O que que vira isso, mano? Tem coisas que eu fiquei curioso aqui agora. Interessante. Tem umas subquests aqui, por exemplo. A de Sadalsud. Homem de Sonhos Quebrados. O cara precisa de grana. Insônia. Essa daqui... Essa daqui do travesseiro confortável é do comecinho. Eu vou ter que ficar de olho nessas side missions, tá? Igual no primeiro Batem Kytos, eu não sabia onde fazê-las. Aqui vai ser a mesma coisa. Simbora. Vamos subir. Nós temos XP, não temos? Vamos vir aqui... The Magnus Town of Sedna. Eu não me lembro disso aqui. Ah, eu me lembro de Sedna. É aquela região que a gente tem que pegar pedaços pra levar pra lá. Não dá pra abrir isso aqui. Deixa eu ver as cartinhas. Las cartitas. Deixa eu ver aqui no deck de Fuego. Tira isso. Coloca isso. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Resistência Gel. Por que eu usaria esse anel? Previne congelamento. Eu coloquei ele aqui, mas não é o que eu quero. Tira essa poção. Coloca essa aqui. Eu tenho que mudar o deck dos personagens? Eu esqueci de fazer isso em off. Então, vamos fazer agora aqui... Blaze Tongue. Eu tinha feito uma espada nova, não fiz? Era uma Flame Tongue bunadaça. Bufadaça. Tira aqui. Bota isso aqui. Deixa eu ver aqui por Type. Eu tinha feito uma espada nova. Eu só não me lembro de ela estar. Flame Hood. Ah, o Capuz de Fogo, né? O Capuz de Fogo não é muito interessante. Esse Andine Garb seria melhor. Blaze Soul... Ah, essa aqui, ó. Flame Tongue Rekindle. Essa é a melhor. A Blaze Tongue é ruim. É a Flame Tongue Rekindle. Que dá mais ataque. Ela tem mais ataque e a duração é a mesma. Ela tem menos Crush. Seria esmagamento, né? Mas o ataque dela é bem mais poderoso. É uma pena não ter mais ataques de dano físico aqui. Eu tenho só o Heaven Fall. Mas não tenho outros ataques melhores. Vamos vir no de raio agora. Trocar umas paradas aqui. Coloca você e você. As cartitas. Deixa eu ver. Acho que todo mundo aqui está forte o suficiente com as cartas poderosas o suficiente. Eu não preciso ficar trocando elas, né? Pelo menos as cartas aqui. Lightning Club. Não preciso mexer em nada. Essas cartas de... De raio são as mais fortes mesmo, né? Full Plate. Talvez eu coloque no... No personagem ali. O foda é que é só pra ele a armadura. Eu acho muito zoado uma armadura que é só pra ele. Eu não vejo motivo pra usar uma armadura que é só pro meu personagem. Eu não acho legal. Bom, não tem mais... Ah, poção. Vamos tirar isso aqui também. Colocar o negócio de resistência a veneno que é melhor. Pronto. Acho que está bom, né? Não tem mais o que fazer aqui. Simboeiras. Já estamos com os death certinhos. Vamos colocar o de raio aqui. Perfeito. Vamos falar com o maluco aqui. Eu quero upar de nível, senhor. Me upar de nível, tio. Eu estou sem dinheiro. Ah, me falta experiência. Ok. Eu não tenho nada pra confessar, então me deixa ir embora. Tem uma coisa que eu tenho que fazer antes de vazar daqui. No Coliseu... Tem uma lutinha pra gente poder fazer. Falta pouco pra gente upar de nível no Coliseu. Deixa eu vir aqui no ranking. Ahn... O jogo não deixa ver. Ah, a gente está com... Falta pouco. Estamos em ranking 1. É com 8 mil que pula de ranking, se eu não me engano. Ahn... Oh, ei, Sagi. Como está indo? Luta com eles. Vai lá. Vamos fazer uma luta aqui? Vamos fazer o ranking 5. Ué, não dá pra fazer? Oh, é tudo ranking 1. Eu estou viajando. É ranking 1. Vamos fazer The Hard Punches. Vamos lá. Eu acho que falta pouco pra gente pegar ranking 2 no Coliseu. É muito interessante ver... Ver se a gente tem condições de pegar. Olha o dano, bicho. Vamos dar um dano bom. Vamos dar um dano bom. Morreu. Eu vou guardar pra Millie agora. Pra ela poder dar dano. Round 2. Maluco, Millie. Maluco, Millie. Vamos buffar geral. Acho que curar também. Beleza. Agora aquele ali vai apanhar. Vai apanhar feio aquele inimigo ali. Nossa, cara. Olha o dano dela, bicho. Você ganhou. O dano de raio tá alto pra caramba no grupo. Ooooooooh! Agora ferrou. Olha o dano. Olha o dano. Maluco. Maluco. Cura. Cura Defende 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 Não Cura Essa é a dor. É isso. E aí Agora morreu, tá caído no chão ou morreu? Ha! Raisha, sensei! Caramba! Eu espero ganhar um bom ranking fazendo essa luta aqui Porque dinheiro a gente ganha bastante na arena Ahn... Ah lá, oito mil Eu acho que já dá pra recuperar um item aqui, não dá? Deixa eu ver Caramba, não tem como evoluir de ranking, não Deixa eu ver como é que faz pra evoluir de ranking Uai, que sacanagem Ah, tá Tem que completar quest Não é só evoluir Não é só lutar Ahn... Tem que fazer quest também Eu vou vazar daqui do coliseu Depois a gente faz mais luta O coliseu é bom pra conseguir grana, né? E o pad ranking Nível também é importante Mas não é pra isso que eu tô aqui Ahn... Vamos voltar Vamos ir direto lá no cara Aceitar o acordo dele de investigar os umbras E... Salvar o mundo Ah, eu espero que o microfone tenha ficado um pouco melhor Depois que eu configurei aqui De qualquer maneira eu preciso do feedback de vocês aí Enquanto vocês estão assistindo o vídeo Comentem aí o que vocês estão achando do áudio, né? Olha um bichinho Hum... Parece estar encarando o meu coração Esses bichinhos, pra quem não se lembra Não jogou o primeiro, né? Eles são a baleia, né? A grande baleia dividiu a alma dela nesses bichinhos aqui Essa pintura mostra deuses antigos, blá, blá, blá A gente não teve nessa sala Essa sala é diferente, não é? Vamos lá falar com ele Ahn... Questoveros tá pensando no mundo inteiro Não só o Império Se estiver em seu poder, ajude ele Ele falou a mesma coisa Você também vai lucrar Eu espero que você pense com cuidado Ó, maluco? Ahn... Nós espíritas Com certeza Fomos escolhidos Tenho certeza que você escolherá a resposta certa Uai Não era aqui que tinha que vir, não? Não era aqui? Uai, que estranho Eu acabei de... Eu acabei de voltar do deserto Eu achei que era só vir pra cá Era só falar com o Quenstor Nós já aceitamos o acordo dele, não já? Eu achei que fosse só falar com ele Vamos vir pra cidade aqui, então Acho que não tem nada pra fazer aqui, né? Vamos vir aqui no Mercador rapidão Ahn... Bem-vindo a... Bem-vindo a loja Blá, blá, blá Deve ter umas coisas novas aqui Que a gente não comprou Olha só Essa roupa aqui Eu pensei em comprar Mas eu não tenho nem grana Ela aumenta a velocidade Que o turno passa Isso aqui era bom pro... Era bom pro personagem Saga Mas tem aquela parada, né? Tem aquele negócio O personagem Ele ou usa uma armadura Ou ele usa uma arma, né? Então, pessoal Ahn... Eu voltei aqui no deserto Porque... Eu vou refazer o caminho Eu acho que tem alguma coisa Pra gente olhar aqui no deserto Que a gente não olhou Deixa eu vir nessa pedra aqui Isoladaça aqui Ahn... Tem uns minerais brilhantes aqui Deixa eu pegar... Essa... Essa Rock Salt Que é o mineral que tem aqui Provavelmente... Ela aumenta nosso dano físico, né? Eu acho que carregar mais de uma Deve deixar o nosso ataque Bem pesado, né? Deve fazer a gente dar um dano bem alto Ó, tem um cara aqui No meio do deserto Quem é esse cara aqui? Ahn... O que eu tô fazendo aqui Eu não posso... Qual o problema? Ahn... Bom, na verdade... Você vê aquela pedra ali Saindo pra fora da areia? É chamada pedra de sal E depois de um tempo Ela vira um sal de qualidade Que pode ser guardado Como Magnus Eu já tenho Ahn... Parece que... Ninguém chegou até aquela Eu queria pegar a essência magna dela Mas eu tô com medo Dos monstros na areia Ahn... Que patético Caramba, Millie Ahn... Vocês parecem ser fortes Viajantes bem equipados Vocês poderiam pegar pra mim Eu já tenho Ahn... Olha, eu não vou mais ficar suja de areia Do que eu já tô Ahn... Por favor... Ahn... Eu te dou uma neve Ele vai me dar uma sparkling snow Tá bom Hum... O que acha, Mezenga? Vamos ajudar esse merda aqui Muito bem Ahn... Ah... Eu... Ahn... Ah... Ele não pode me dar a neve Porque eu tô com tudo cheio Né? Olha, uma hot rock Será que essa pedra aqui É a pedra que o cara quer dar pra esposa dele? Essa pedra quente aqui Eu não sei se essa pedra é a pedra Que o cara vai querer dar pra esposa dele Vamos voltar lá na cidade? Agora eu tô... Agora eu tô na dúvida Já passou tempo suficiente pra nossa lava virar uma pedra Vamos voltar em asa E vamos mostrar pro cara que tem uma esposa Que precisava de uma pedra brilhante ou algo do tipo Vamos vir aqui Eu só preciso me lembrar onde esse cara tá Eu acho que ele tá aqui Vamos ver onde esse maluco tá Tomara que a pedra não desapareça quando eu chegar aqui, né? Se a pedra desaparecer eu vou ficar muito triste Ahn... Não... Ahn... Não... Ahn... Não... Deve ser alguém na parte de cima do lugar Ahn... Não, não é aqui Não é nessa casa Eu acho que eu já sei onde é Tem um cara que queria uma pedra preciosa Pra entregar de presente pra esposa Talvez essa pedra quente seja a pedra que ele queira, né? Eu me lembro que no primeiro jogo A pedra quente tinha propriedades curativas... A pedra quente tinha propriedades curativas, né? Medicinais, né? Talvez seja a pedra... Ahn... Que a gente vai gastar aqui Vamos dar a volta aqui Tem um pessoal aqui que fica Conversando aqui Ahn... Não é... Não é esse cara Não é esse cara Esse cara aqui Ahn... Não é esse cara Não é esse cara Que droga, mano Pra cá não tem nada É um desses caras aqui Não é esse cara Não é o maluco cantando Caramba Cadê você, doido? Cadê você que tá procurando uma pedra? Ahn... Não é esse cara Ahn... Não é esse cara É alguém dentro da mina, então Vamos ter que entrar lá na mina pra ver Tomara que a pedra não desapareça no processo Vamos lá É algum desses caras aqui Ahn... Não é esse cara Caramba, maluco Quem é o maluco que cria pedra pra mulher? Eu acho que é esse cara aqui Não, esse cara tem o emote Que é aquele negócio lá Não quero ouvir nada, não Ahn... Não Que droga, bicho Não é nenhum desses caras aqui Então se não é nenhum desses caras aqui Deixa eu olhar, Quest Ahn... Ahn... Ele fica em Greater Mintaka Ahn... Eu já sei quem é esse cara Esse cara que fica dentro da cidade É aquele cara que fica dançando na cidade Nossa, será que a pedra vai sumir Enquanto eu estiver andando pela cidade? Vamos fazer um negócio Pra gente não correr o risco da pedra desaparecer Porque eu sou um imbecil E eu não li a merda do negócio aqui Ahn... Vamos jogar fora esse item aqui Que é o casulo do Sand Feeder Esse Sunshine eu acho que eu vou guardar Vamos jogar fora esse aqui Não vou usar agora Vamos pegar mais uma pedra de lava Mais um pouco de lava, não é? Vamos fazer a quest do cara lá no deserto Que é de pegar a parada Entregar pra ele a parada lá Vai sobrar espaço? Vai sobrar um de espaço só E eu vou poder dar a pedra pra ele Se a pedra de que eu tô aqui no meu inventário Que é a pedra quente desaparecer Eu vou só vazar Eu vou esperar a pedra voltar ao normal Vou esperar a lava que eu peguei Se transformar em uma pedra No encounter, vambora Olha lá, o bicho surpresa, ó Ah, monstro safado Ahn... Tá achando que eu não tô vendo, trouxa? Esse deserto eu explorei mal Eu devia ter dado uma olhada melhor Vamos lá, maluco Ahn... Peguei a sua Rock Salt aqui Toma Pega aí Beleza? Ah, pega isso em retorno Hein? Hein, seu sujo Ele vai vender Ah Deve ter mais aqui em algum lugar Tente achar uma pra você Ahn... Leva um tempo pra virar Leva um tempo pra crescer Depois que alguém pega a essência Pelo menos fomos úteis pra esse safado Caramba, mano Ele ia vender Ah, ele não me deu a neve Ah lá, ele me deu a Sparkling Snow Filho da mãe A pedra que ele queria A pedra que ele queria Era pra outra coisa, bicho Desgraçado Vamos deixar esse negócio aqui Porque ele aquece as coisas Vamos pegar mais uma pedra aqui Uma pedra de sal aqui Vai que ela vira alguma coisa importante no caminho, né? Algum item melhor Sei lá Tá dizendo que ela aumenta o nosso dano Provavelmente ela é bem mais forte do que a gente pensa Vai ter algum... Ai, eu sabia Eu desativei o encounter Apareceu um bicho Só bater Só bater Beleza, caiu no chão Morreu Morreu Matamos aqui também Não morreu ainda? Caiu no chão ou não morreu? Ae, morreu Essas minhocas são fraquinhas Difícil mesmo são aquelas cabeças voadoras Que ficam explodindo a cara da gente Pra cá não tem nada Pra cá não tem nada O deserto é um lugar... Ai, caralho Maluco Ai, outro verme Eu não caminhei Eu não caminhei por todas essas estradas aqui, tá? Que eu me lembre Dessas estradas aqui Eu cortei caminho, né? Eu cortei o caminho, né? Eu cortei o caminho Eu cortei o caminho E agora? Eu cortei o caminho O que? E aí 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 O que você tem que esperar? Isso! Morreu. Morreu. Acabou. Caramba, não morreu ainda. Ele cai no chão, mas ele não morre. O que você tem que conseguir? Não é um dia para o seu vencedor. Agora morreu. Agora já era. Perdera! 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 Boa Tomara que não tenha... Ai, caramba Que bicho chato Ah lá, esse deserto é muito diferente Do que a gente viu No episódio passado, a gente não seguiu o caminho reto Então, você tá fazendo a trilha Do deserto também? Viajantes são livres pra pegar Quanta água quiserem desse oásis aqui A água vai continuar fria O que? A água vai ficar fria O tempo suficiente Parece que o deserto fica mais selvagem A cada dia, ok É uma água normal? A água, quando você tá no meio do deserto A água parece muito apetitosa Drinking water, eu não preciso de água Por enquanto Eu não preciso de água Eu não sabia que tinha um oásis aqui No episódio passado, a gente Cortou caminho seguindo reto pela areia A gente não chegou aqui Nesses lugares aqui Ó, um cara Eu ouvi que tem um atalho por aqui Ah, eu já fiz um atalho Mas os monstros ficam aparecendo por aí O atalho que esse cara tá falando Eu já fiz Eita bicho Beleza Saímos do deserto O que são esses pilares aqui? Estranho, né? O jogo fica mostrando pra gente isso aqui Bom, voltamos pelo deserto O que é essa pedra aqui? Essa pedra aqui é o que? Ah, eu acho que é uma pedra de sal Essa pedra aqui, não é? Eu acho que a pedra virou Virou a pedra de sal Beleza, saímos do deserto aqui Vambora, vamos voltar Mas eu tinha voltado pro maluco lá Pro Verus E não tinha dado nada Absolutamente nada Vamos ver Vamos ver aqui dentro da casa aqui Se o maluco aceita A pedra brilhante que eu peguei É em uma dessas casas aqui Não, não é nessa daqui não Vamos ver se é na casa do lado aqui É, a menininha girando E aí, maluco? Deixa eu ver se ele aceita alguma pedra aqui Minha esposa tentada de mau humor Com uma pedra que brilha Como se fosse uma Eu não tenho nenhuma pedra brilhante aqui, cara Ah, droga Aquela hot Aquela pedra que eu tinha Ela se desfez Mas agora eu tenho a lava Então talvez a lava Vire aquela pedra de novo É foda, mano É, eu sabia que isso ia acontecer Eu demorei a chegar na cidade E aquela pedra Ela... Ela virou uma pedra normal Então beleza Vamos falar com o Verus Eu acho Que dá pra falar com o Verus Passamos pelo deserto Não achamos nada, né? Dá pra vir pra cá? Ou ninguém vai me deixar Eita! Eles estão atrás da gente Pelo assassinato do Imperador, meu exemplo Não dá pra ir pra cá Essa era a casa do Imperador Beleza, vamos vazar, mano Essa era a casa do Imperador Vim pra cá pra cima tem o quê? Vamos dar uma olhada Não tem mais nada aqui Já tá tudo resolvido aqui Não acredito que alguém fez isso com a cidade O menininho tá puto ainda Perguntamos pro mecânico Buscar evidências Ok Não consigo achar nada Beleza Beleza, não dá pra descobrir Quem foi que tacou fogo Em absolutamente nada Explodiu nada O cara foi muito meticuloso Será que o meu jogo tá bugado? Porque era pra eu vir falar com o Verus aqui Mas aparentemente Nada mudou Será que dá pra descansar? Dá pra dormir aqui? Acho que dá pra dormir Vamos vir aqui É, dá pra dormir, pô Vamos dar uma dormida aqui Que a gente vai conseguir Conversar com o cara agora Você teve um bom descanso? Sim, senhor Obrigado Bom Então, você chegou pra sua resposta? Com a sua resposta? Você vai me ajudar? Sagi É claro Segui-lo e eu podemos ser de alguma utilidade pra você? Então sim, senhor Eu aceito sua oferta Mas sobre uma circunstância Eu quero que a Eu quero que Millie venha conosco Afinal de contas Ela salvou nossa pele Mais do que uma vez Desde o incidente com o Imperador Quer dizer É Levando em consideração Que ela queira ir Não quer? Eu não Não Por mim, tudo bem O que você diz, Millieard? Você viria conosco? É claro que eu vou Se você acha que eu vou ser útil Quando é que houve um momento de dúvida entre nós? Obrigado Obrigado, Millie Muito bem, então Começando hoje A partir de hoje Vocês três trabalham pra mim Entenderam? Entendido Bom Primeiro vamos nos livrar desse mandato de busca e prisão Geldoblame Certifique-se de que os registros Contra a SAG sejam limpos Mande o Senado fazer isso Milord Com isso feito Eu também vou liberar os fundos para ajudar o seu orfanato imediatamente Obrigado Agora vamos para a sua primeira tarefa Você está ciente do recente ataque terrorista aqui em Mintaka? Sim, senhor Estávamos lá no ataque Durante o discurso da eleição no outro dia Entendo Então vamos Vamos direto ao ponto Então vamos direto ao ponto Temos informação de que tem alguém por trás do ataque Em Aza Aza? Acabei de voltar de lá É verdade Sua primeira tarefa é ir para a Aza e investigar Pode não ser Pode não ajudar contra a Baalhide Mas vai me dar uma chance de ver suas habilidades Eu entendo, senhor Vamos para a Aza, então Aqui Esse é um protótipo de comunicador R&D Leve a essência magna dele com você Essa porra vai ocupar espaço, bicho Você pode usá-lo para entrar em contato comigo A qualquer distância Eu suponho que Até mesmo as máquinas têm seu uso Eu também vou te dar o Magnus vazio Ah Boa sorte para vocês Ah lá Obtive o quê? O oitavo Blank Magnus Agora eu posso carregar mais coisa Legal Pera aí Caralho Ele me deu oito Ele me deu oito Blank Magnus O cara me deu oito O cara me deu oito Blank Magnus Meu irmão Eu agora tenho espaço para carregar Eu tenho espaço para carregar tudo Ele é um homem ocupado? Blá, blá, blá Vamos lá Caramba Vamos ter que investigar a Aza de novo Eu acabei de voltar de lá, jogo Tá de sacanagem comigo Eu acabei de voltar de lá, mano Eu acabei de voltar de lá, meu Eu queria muito que essa lava virasse a pedrinha brilhante Mas não vai virar a pedrinha brilhante Vamos no Coliseu Lutar umas lutas Eu acho que ela vai virar a pedrinha brilhante Eu quero ver como é que Upa Rank no Coliseu Sinceramente eu não tenho a mínima ideia Vamos ver Falta 1.400 pontos Será que Se eu conseguir 10.000 pontos Eu Upo de Rank Vamos fazer os Hard Punches de novo Só uma lutinha Para eu ver uma parada Olha o dano, bicho Finaliza o morceguinho Acho que ele morre agora, né Acabou Você ganhou Ronda 2 Fala Ronda 1 Essa habilidade de nível 5 Eu tenho que Eu tenho que upar para poder usar ela Agora tomo nível 2 Agora dá Morreu Caramba, não morreu ainda não? Tá quase Aí foi embora E aí Eu tenho que ficar Aqui! 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 Agora vão vir os caranguejinhos? Round 3! O foda é que a gente está com o elemento Gelo, né? Vamos ver. Aqui! 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 A caneira vai cantar agora! Caramba o bicho está defendendo! Não é wegen de seus poderes! Acho que agora o bicho morreu Vamos ver Caramba, acabei acertando os três bichos O que eu perdoe é o que eu perdoe é o que eu perdoe É o que eu perdoe Maluco Agora morreu Maluco Maluco Beleza Beleza Eu acho que a gente ganhou Ganhamos o ranking 2 agora Não temos nenhuma quest de ranking Mas estamos no ranking 2 Vamos ver se dá pra comprar coisas aqui Então foi o que eu imaginei Vamos pegar uma dragonclaw aqui Caraca, é só ranking 3 Ah, eu não tenho uma quest Beleza Então foi o que eu pensei no coliseu Eu tenho que fazer quest pra poder upar Beleza, não tem nada pra fazer Vambora Depois eu provavelmente vou receber uma quest pra poder fazer isso aqui Vamos salvar aqui o jogo Pra gente não ter problema Então era isso que faltava Era XP Não virou a pedra A minha lava Pensei que ela fosse virar a pedra que eu preciso Mas ela não virou Vamos ter que ir pra Asa Investigar essa parada Vamos lá Eita, tá vazia a cidade Eu ainda não acredito que O líder dos terroristas está escondido nesse vilarejo Eu sei Deveríamos ouvir o que os aldeões tem a dizer Sim Você deve ser o mestre Sagi O Questor nos mandou para ajudá-lo com a investigação O capitão O capitão Liu Van Está esperando lá dentro Ele será breve No seu progresso até aqui No nosso progresso até aqui É o Liu Van É o pai do Liu Estou honrado em servi-lo, senhor Cara, o Liu Van É pai do Liu Não é? Olha lá Agora tem um save point aqui Na cidade Interessante Só checando aqui Agora que tem um save point Na cidade Vai ter luta Provavelmente aqui Liu Van Ele é ruivo igual o Liu Você está atrasado Como você quer pegar o mistral da manhã dessa maneira? Mistral do amanhecer? Como assim? Você não sabe? É como todos chamam É como todos chamam esse terrorista na capital Eu espero ter traduzido certo o nome De qualquer maneira Eu sou Eu sou Liu Van Quest of Eros Ordenou que eu te ajudasse Meu nome é Sagi Prazer em conhecê-lo Apreciamos a sua ajuda Deixe-me explicar a situação então Recebemos informação de que O terrorista está escondido aqui no vilarejo Agora temos que descobrir quem é Simples assim Em teoria Mas os mineiros têm fingido Os mineiros têm fingido serem ignorantes Ou talvez estejam sendo liderados Por alguém Que está enganando eles Eu não acredito Eu não levaria muita fé neles Eles são um bando de ladrões Que ficam cavando A Flame Ice Para eles mesmos Apenas diga o que precisamos fazer O Morni Mistral É um azane Não há dúvida Eu preciso que você encontre a prova De que Isso seja verdade Prova? Sim O povo que estamos lidando aqui Não enfrentará a verdade A não ser que você esfregue na cara deles Eu os reuni nesse prédio Você deve começar A falar com cada um deles Eu estarei Eu estarei lá fora cuidando do perímetro Venha me ver se tiver alguma pergunta Com licença Ok Prova de que o Morni Mistral É um membro do vilarejo? Isso não é muito específico Vamos seguir a sugestão do Liu Van E falar com os aldeões Você é malo, não é? Eu ouvi que o Morni Mistral É membro da vila Você sabe algo sobre? Morni Mistral Quer dizer O responsável pelos ataques terroristas Do império? O mundo Tá cheio de pessoas Que não gostam do império Eu não sei com quem você tem falado Mas Eu não sei se foi um azane Agora Com tudo isso claro Saia da frente Eu tenho que preparar a pólvora Caramba Vamos falar com a Almard aqui Mili Sagi Eu ouvi que vocês estavam aqui Para investigar A gente A verdade Almard Sabe algo sobre o Morni Mistral Eu ouvi esse nome antes Mas eu nunca Eu nunca pensei que ele estivesse em azane Ele fosse um azane Seria isso só um mal entendido? Quer dizer Muitos nós do azane Temos raiva do império Mas terrorismo? É, maluco Então dá para entender Por que o vilarejo foi destruído Né? No jogo No primeiro jogo Né? Ah, você é Juar, não é? Ah, sim Eu sou o Juar Eu sou o O capataz da mina Nas cavernas de lava E aí? Ah, você poderia me dizer algo Sobre o Morni Mistral? Ah, é claro Que eu conheço Ah Eu sou o maior fã dele Eu sei tudo que é necessário saber Ah, o Morni Mistral Está mandando um aviso É um ultimato ao império Aqueles arrogantes Do império De Mintaka Ah Estão se Só se preocupam consigo mesmos Ah Eles não se importam menos Com a vida de quem vive Fora da capital Não dão a mínima, não é? No caso, a tradução Ah Enquanto eles Estiverem tendo lucro Eles não ligam Ah Esse é um aviso Que nós não vamos mais ficar calados Até que eles mudem O Morni Mistral Vai estar aqui Para fazer a mensagem Ser passada Se você tiver tempo O suficiente Para ficar aqui Pelo vilarejo Que tal procurar Os motivos Pelo qual o Morni Mistral Existe em primeiro lugar Olha Olha O Morni Mistral Não, não tenho nada Ele não tem nada a ver Conosco Como pode dizer isso? Várias pessoas em Mintaka Foram feridas No último ataque terrorista Quem se importa? Que diferença faz Com o que acontece Com aquelas pessoas? Você viu como esse vilarejo é? Não viu? Você viu o que essas pessoas fazem Ou fizeram com esse lugar? Você não viu? E eu devo ser razoável E matá-los E E eu suponho que essa seja a razão Para matar todos eles em retaliação? Nem um grupo de macacos Ficaria se matando Por causa de um argumento Como esse Vocês não podem entender Como nós os sentimos Maluco? A menininha? A menininha puta da vida E aí, amigo? Sagi Nunca pensei que eu e você Nos encontraríamos assim Vai? Sabe algo sobre o morning mistral? Eu temo que não Eu não tenho ideia de quem seja E se eu tivesse Eu não diria Para acusá-lo assim Eu não entregaria ele Sagi Você não entende O morning mistral é necessário Por todos no vilarejo Eu estou dizendo para você É pelo seu próprio bem Para de xeretar por aí Sobre o morning mistral Do contrário Você vai Me desculpe Esqueço o que eu disse E eu aqui pensando Que pudéssemos nos tornar amigos Caramba, bicho Me ameaçou Falou que algo Ia acontecer comigo Caramba, o pessoal está preso aqui Eu sou aqui para vigiar todo mundo Para que ninguém fuja Caramba Será que a gente vai presenciar Aquele evento horroroso do jogo Do Batemkaitos Aquele evento Que fez o vilarejo ser como ele é no futuro Eu acho que não Vamos falar com o cara aqui Primeiro Primeira 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 de tudo Faz sentido perguntar para todo mundo Por informação Que eles podem prover Você se esqueceu de alguém? Assim que você tiver a prova De que ele sai em azane Volte e fale comigo Eu vou ir no laboratório aqui De que o cara é um azane No caso Você é Noli, não é? Eu ouvi que o Mornemistral É um membro do vilarejo Sabe algo sobre isso? O que tem a ver? Eu não tenho nada para dizer para você Agora sai da frente Não é minha culpa se você se... O que? Primeiro Primeiro de tudo Quem falou que esse cara é um azane? Que noção mais ofensiva Vocês os tratam como criminosos Sem nenhuma prova E você espera que a gente escute suas... Que a gente fique tranquilo Quando vocês apontam o dedo para a gente Agora olha Sai da frente do meu Flame Eyes Maluco Que velho puto da vida Esse cara não vai falar nada com a gente Vamos entrar aqui Que não tem mais o cara Para impedir a gente de... Pegar o loot Deixa eu ver um negócio aqui Virou... Virou a pedra que eu preciso A parada Red... Red... Isso é um item de fogo, é? Não Deixa eu ver É para o SAG Interessante Tira isso aqui Bota isso aqui Isso aqui é para todo mundo Esse elmo de resistência a fogo Depois eu vejo o que eu faço O negócio é o seguinte Coloca aqui gelo Aí Vamos voltar com essa chama aqui Com essa pedrinha Para ver se a gente consegue fazer a quest daquele casal lá Agora que a gente já falou com quase todo mundo Eu não quero que a pedra vire... Eu não quero que ela desapareça Será que dá para voltar? Ou não vão deixar a gente ir? Caramba, mano Não dá para sair Vamos voltar lá dentro Vamos pegar mais uma magma Olha que merda, cara O jogo... A história não deixa a gente fazer a side mission Porra de jogo Vamos pegar mais uma pedra de lava então aqui Mais um pouco de magma O foda é que eu não sei se essa pedra colorida É a pedra que a gente precisa Isso é interessante Eu não sei se isso aqui é o que a gente precisa Eu devo estar à toa achando que é o que a gente precisa Trancar todo mundo no quarto é horrível Pelo menos... Pelo menos podemos ficar aqui para poder trabalhar Nós refinamos não sei o que... Não, cara Eu quero saber do cara que eu estou procurando Parece que você entregou o negócio Blá, blá, blá Você é um dos cães do império? Ah, os jovens de hoje A velha está puta comigo Por que que tem mais guarda? Morn e Mistrel? Eles estão procurando algum tipo de bando? Eles estão procurando o terrorista, né? Eu não tenho mais o que falar aqui dentro Eu vou embora Acho que eu já falei com todo mundo que tinha que falar Vamos vazar Não tem mais ninguém para conversar aqui Parece que você falou com todo mundo Descobriu alguma evidência sobre ele ser um azane? Ah, não Eu temo que não Evidências? Quais evidências deveremos ir atrás agora? Ah, retornar ao local da bomba Lilvan, acho que deveremos investigar a cena da bomba de novo Tudo bem para a gente sair? Ah, a cena do crime você diz? Sim, alguma coisa útil pode aparecer lá Entendido Ah, vá para lá Assim que você tiver a prova De que ele é um azane Volte e fale comigo Ok Já posso sair Vamos lá Vamos vir na casa da família bailarina aqui Será que a pedrinha que a mulher quer É uma pedrinha das que eu tenho? Vamos vir aqui Marido bailarino Eu não tenho a pedra que ele quer É, eu estou com a pedra aqui Mas não é a pedra que ele quer Definitivamente Não tem nem como combinar nada aqui Não tem nem como combinar nada aqui Beleza A minha teoria de que essa era a pedra que ele queria Deu errado Vamos investigar a cena do crime É provável que o cara seja um azane Mas ao mesmo tempo pode ser qualquer pessoa Tudo bem que lá tem pólvora Os azane eles explodem Eles cavam a mina com explosão Foi bem aqui Espero que possamos achar evidências Muito tempo se passou no entanto Ah, é você de novo? O que você está fazendo? Estamos procurando pistas que possam identificar o autor da bomba Você achou alguma coisa, garoto? Ah, não Mas eu encontrei isso Isso é algum tipo de pólvora? Ah, um cheiro Um dispositivo com cheiro de pólvora Não tenho certeza Parece um brinquedo Eu encontrei aqui depois que a bomba explodiu Ah, agora Agora parando pra pensar Ah, tem um especialista em pólvora em asa Não tem? Ah, acha que podemos pegar emprestado, garoto? Ah, o que? Ah, é claro Olha só Obrigado Isso vai nos ajudar a rastrear o culpado Caramba, bicho Então realmente Caramba Tomara que não seja um azane, bicho O povo desse lugar já Já é sofrido pra caramba, cara Agora é Os caras tem um terrorista entre eles Vamos falar com o cara aqui Ah, você encontrou uma pista em Mintaka? Tem cheiro de pólvora? Essa é a especialidade do malo Talvez ela saiba algo Assim que você tiver prova Fale comigo Maluco Ferrou Ferrou, bicho Ah, vamos vir aqui Nós temos uns materiais Que talvez dê pra dar upgrade Na loja aqui Antes que eles desapareçam Vamos ver se a gente consegue dar upgrade, né? Aqui, ó A luva do maluco aqui Pode receber upgrade Vamos ver o que ela vai virar Ice Sense Ok Isso aqui pode receber upgrade com lava também Glaze HUD Ok Não tem mais o que fazer aqui Não tem mais upgrade necessário Aqui Essas armas de luz recebem outro tipo de upgrade Deixa eu ver Tem algumas armas que nem Nem dá pra dar upgrade, tá? Deixa eu ver se eu posso Dar regime Eu não tenho nenhum cupom Vamos vazar Lex Vazar Beleza Vamos falar com a Malu Com a mulher da bomba Ô minha tia Isso é especialidade tua, é? Isso é interessante Ah, espera Você quer dizer isso? Sim Onde encontrou? Malu Você tem alguma ideia do que seja isso? Eu tenho mais do que ideia É parte de um detonador Para os explosivos que utilizamos dentro da mina Um detonador? Sim, é um dispositivo de disparo Para ser específico Mas só um Asani seria capaz de ter um desses Como você achou? Ah, ferrou Tá dizendo que só um Asani tem acesso a isso? Malu, tem certeza? Absoluta São especiais Só aqui em Asa Que nós usamos esse daí Ninguém é permitido levar para fora do vilarejo Então o detonador que foi usado em Asa Também estava na cena em Mintaka Isso parece Concluir A evidência que o Liu Van queria Meu amigo É um detonador de bomba Caralho Os Asani Tem terroristas dentro deles aqui Tem terroristas aqui Hum, o que é isso? Já fez algum progresso? Mesenga, o que devemos dizer a ele? Nós achamos uma evidência Eu vou falar a verdade Capitão Liu Van Poderia juntar os aldeões aqui? Eu encontrei prova de que o Mistral é do vilarejo O que? Sério? Muito bem Vou chamá-los Caramba, bicho O que está acontecendo? Nos juntando dessa forma? É o que está acontecendo Nós estávamos trabalhando É melhor ter uma boa razão Para nos manter fora do trabalho Não podemos passar o dia inteiro parados assim Já que eu juntei todos vocês aqui Não vamos perder tempo Temos prova de que o Mourne Mistral é alguém do vilarejo Ih, o povo está puto Estou aqui para apresentar a prova Você sabe Não é, Mezenga Tem que ser alguém de asa Apresente a evidência Eu tenho a evidência aqui Evidência? Lá vem Vamos ver essa sua evidência então Isso prova sem dúvida que o Que o Mourne Mistral é de asa Tá vendo? Juá, você sabe o que é isso, não sabe? Você acha que eu sou burro? É um detonador utilizado por explosivos Utilizado por nós, no caso Exato O mesmo explosivo que vocês, Azane, usam nas minas Mas você sabia que a asa é o único lugar que usa esses detonadores? Bom, eles são o recurso mais valioso do vilarejo Nós não entregamos eles por aí De qualquer maneira Isso é só senso comum Qual o seu ponto? Nós achamos isso na cena do crime do ataque terrorista em Mintaka É um detonador Pra uma bomba que pertence à asa Malu, você entende que esse vilarejo é o único lugar que usa isso, não é? Isso sozinho prova que alguém aqui é o Mourne Mistral Caramba Não prova que é o Mourne Mistral Prova que A bomba é daqui, né? Ouviram isso? Não há como negar agora O império não vai tolerar desobediência Qualquer um protegendo um terrorista Muito bem, você venceu Eu sou o Mourne Mistral Ó o velho Então você finalmente veio à frente Oi, oi, Nedor-san Jornal Ô, 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 Noli Isso é uma piada Isso não é engraçado Eu sou o Mourne Mistral Não é o velho O quê? Juar, você também? O que deu em vocês? Mezenga, o que vai acontecer? Ah, eles estão tentando Proteger alguém Eles estão tentando impedir Atrasar Não seja ridículo Eu sou o Mourne Mistral Me leve de uma vez Não, não Sou eu Eu sou o Mourne Mistral Me prenda Isso não vai a lugar algum Eu estou chamando Um recesso Não tirem seus olhos deles Caramba, eles atrasaram o pessoal Inteligência O pessoal do vilarejo, hein? Sua evidência provou Que o Mistral Está no vilarejo Mas Noli e Juar Ambos confessaram E eu tenho que admitir Que Eles Eles me confundiram É verdade Que eles Estavam em Mintaka No dia do incidente Com certeza Eu estabeleci isso Com minha rodada De perguntas Eu suponho Que seja possível Que ambos sejam O Mistral Mas isso não faz sentido Eu concordo Do jeito que eles Estavam falando Parecia que estavam Tentando se proteger Ou proteger alguém Sim Seria bom Se você tivesse Prova de que eles Estão mentindo Se pegássemos Mentiras o suficiente A identidade do Morning Mistral Viria à luz Você tem razão Vou tentar falar Com os aldeões Mais um pouco Bom Não se esqueça De gravar o testemunho Deles com um Magnus Dá pra transformar Num Magnus? Exato Se os aldeões Testemunharem Guarde num Blank Magnus Então pode usar Como evidência Mais tarde Eu entendo Vou tentar Mais uma coisa Que você tem Que ficar ciente Você só pode guardar Um testemunho Por pessoa Então Se tiver Ah tá Ah tá Tem que falar com ele De novo Se eu tiver Mais um Se eu quiser trocar O testemunho Da pessoa Caramba Que esse velho Aqui O que tá acontecendo Eu tenho que trabalhar O velho tá trabalhando No meio da treta Aqui Vamos falar Com todo mundo Tentar descobrir Se eles vão mentir Ou não Vamos falar Com a Malu Eu não sou Experte Em justiça Mas não acredito Que alguma coisa Não acredito Que alguma coisa Melhore Se você sair Matando as pessoas Suas investigações Aqui vão ajudar As pessoas A não se machucar Não é Então eu te digo Que eu sei Sério Vai dizer Tá bom Ela Ela não falou Muita coisa Eu ouvi mais cedo Que o Mistral É realmente um membro Do vilarejo Eu temo Que sim Almard Posso te pedir Ajuda com a investigação Eu Eu temo Que eu não sei Nada sobre isso E além do mais Eu sou uma Azani também Eu nunca suspeitaria Dos meus amigos Me desculpe Se isso pareceu Egoísta Caramba Desgraçada Tudo bem né Ela não tá Errada Eu que tô Errado Vamos falar Com esse cara Aqui Que é o cara Que queria ser Meu amigo Saki Você realmente Tem que fazer isso Eu não sei Nada sobre o Mistral Por favor Não me pergunte Mais Como é que eu Gravo o testemunho Dos outros Aqui Ah Não tem como Gravar não Vamos vir aqui Ah Eu Eu sabia Que continuaríamos Sendo abusados Pelo império Nada vai mudar Mesmo que você Me mate Haverão outros Lamentando a morte Do Mistral Por aí Até a Asa Ter respeito O que acha Mezenga Ah Perguntar As motivações Dele Juar Você Tinha motivos Pra colocar A bomba Lá Eu sabia Muito bem Que se fôssemos Abusados Pelo império Nada mudaria Mesmo que você Me mate Terão outras Pessoas Aqui Olha Não Não precisa Esse cara Claramente Não tá Não tá Sendo honesto Vamos falar Com outros Personagens O testemunho Dele é uma Merda Não tem Nada De interessante Aqui É Não tem como Passar Não Pacete Tá Aqui a gente Não conseguiu Guardar o testemunho Do cara Deixa eu perguntar Outras coisas Pra ele Onde ele Estava No dia Junar Por favor Me diga o que você Fez no dia Da bomba Eu fui trabalhar Na mina Naquele dia Eu fui Eu fui a pé Pra mintaca Quer dizer Ele saiu De mintaca A pé Não Pera aí Primeira Primeira folga Que ele teve Na mina Ele foi pra mintaca A pé Eu planejei Minha pequena surpresa Para o discurso Eu já tinha planejado Minha pequena surpresa Para o discurso Há um tempo Já Assim que a bomba Foi colocada Eu me virei E vim pra casa Nem fiquei lá Pra ver Se ele foi A pé Ele não chegou A tempo Vamos ver O outro testemunho Dele Perguntar Sobre a bomba Me diga Especificamente Como você Armou a bomba Como Foi fácil Eu coloquei Eu já tinha ela Lá Antes de sair Pra mintaca Eu levei pra cidade Coloquei E saí O que acha Mezenga Parece suspeito Bicho Você tinha a bomba Pronta Bom Eu sou o chefe Da mina Eu posso cobrir Caso uma ou duas Bombas Desapareçam Na verdade Eu sou provavelmente A única pessoa Que pode colocar Uma bomba Pra fora da mina Sem ser percebido Então Qual é Isso tem que ser O suficiente Pra convencer De que eu sou Morne Mistral Não Precisamos falar Com outra pessoa Antes O testemunho Dele sozinho Não é o suficiente Eu tenho que pegar Ele na mentira Eu tenho que pegar Ele na mentira Vamos vir aqui Eu sou Morne Mistral Não tem erro Agora vai rápido E me prende O que você acha Mezenga Perguntar os motivos Dele Nolly O que te fez Plantar a bomba Na capital Você sabe muito bem Que o mercado Tá caindo O que mais O mercado Pela chama No caso Colocar os preços Baixos Nos sentenciou Todos a morte Eu não queria Machucar o povo De Mintaka Mas nesse ritmo Estamos todos Condenados a morrer Aqui O que acha Mezenga Olha Vamos ouvir mais Me fale sobre Seus motivos Um pouco mais Com detalhe Que mais detalhe Você precisa Se o preço Da chama Tá baixando O vilarejo É história Eu só tô dando Ao império Que eles merecem Não Eu quero ouvir mais Onde ele tava No dia Nolly Me diga Onde você tava No dia da bomba O mesmo que Nos outros dias Tirando Flame Ice E levando Pra capital Você foi Pra Mintaka Sim E quando Eu tava lá Eu decidi Fazer mais Estrago Mezenga Acho que devemos Guardar o testemunho Dele Não Vamos pegar Mais informação Sobre a bomba Se ele entende Da bomba Me fale Especificamente Como armou A bomba Como eu armei Eu armei Então ela explodiu Bom Sim droga Você precisa De mais detalhe Bom Você me ouviu Bom Esse cara Tá mentindo Nolly Seu trabalho É pegar a chama Não é? Você já lidou Com explosivos Na linha do trabalho? O que você tá É claro que eu pego Explosivos O que você tá falando? Eu sei Como botaram Uma bomba Não seja Não seja Escroto Comigo Eu não tô Convencido Eu acho Que tem Será que tem Uma maneira De Saber Se ele sabe Usar bomba Ou não? Vamos falar Com os outros Aqui Será que tem Uma maneira De saber Se esse velho Ele Entende de bomba E ele tá Mentindo pra gente Eu acho que tem Uma maneira De saber Se ele tá Mentindo pra gente Deveria ter Um jeito De saber Se o velho Usa bomba Será que Alguém consegue Falar pra mim? Essa pessoa Aqui? Acho que Ninguém aqui Consegue me falar Se o velho Tá contando A verdade Ou tá mentindo Sobre utilizar Explosivo Eu acho que o velho Tá Minhas mãos Tão doendo Blá 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 Eu acho que O velho Não utiliza Bomba Ele não tem Mais nada Pra falar Pra gente? Eu tenho Que confirmar Se ele sabe Usar explosivo Eu acho Que aquela Aquela mulher Lá dentro Saberia Quem tem Capacidade De usar Explosivo Não Deixa eu vir aqui Me desculpe Te incomodar Poderia me dizer Aqui Quem além de você Mexe com explosivos? Explosivos? Bom Todo mundo que minera Pelo menos sabe Detoná-los E as pessoas Que trabalham Empacotando Tipo Nollen Nollen? Nollen nunca Mexeu com pólvora Antes Quanto mais bomba Você tá batendo Na árvore errada Ah Você tá latindo Pra árvore errada Ele nunca usou pólvora? Como eu disse antes Os explosivos Que usamos São especiais Nós Mexemos com lava Então eles são Feitos pra não Explodir tão facilmente Você só poderia Fazer uma pequena Fagulha A não ser que você Apertasse com muita força Mezenga Acho que temos Temos que pegar O testemunho dela Vamos pegar O testemunho dela Isso deve ser o suficiente Pra desvendar A história Do velho ali Então Se o velho Tá mentindo Deixa eu ver Vamos salvar aqui Porque eu não quero Que dê merda Eu não entendi Muito bem Quantos testemunhos Eu preciso ter Acho que é um só Pra desmentir O que? Fez algum progresso? O que devemos dizer A ele Olha Qual a sua opinião? Parece que você Obteu Um testemunho Muito bom De acordo com Nollin e a pólvora Sobre Nollin e a pólvora Talvez seja a hora De questioná-lo Antes dos outros Vamos falar com ele Vamos desmentir O velho Isso vai ajudar A desmentir o velho Eu não tenho nada Pra te dizer Ô filha da puta Tu não vai falar nada não? Vamos desmentir ele Então Vamos vir aqui Vamos apresentar Evidência Capitão Liu Van Poderia juntar os aldeões? Eu encontrei prova De quem é o mentiroso É o Nollin O que? Sério? Muito bem Vou juntá-los Com certeza é o velho Eu te farei Rápido Me leva preso O que você não acredita em mim Ao invés de ficar por aí Falando besteira Nollin e Juá Os dois disseram Que eram Morne Mistral Mas um deles Não está dizendo a verdade Por favor Me escutem Você sabe quem eu acho Que está mentindo Não é, Mezenga? Nollin Sim Você está mentindo Nollin Pode provar? Vamos ver Vamos apresentar Evidência Nollin Você disse que colocou Explosivo em Mintaka Correto? Bom, mas pelo que parece Eu sei que isso não é possível Essa é minha prova Escutem tudo Nollin Nollin nunca Mexeu com pólvora Quem dirá Bomba Ele nunca usou pólvora Como eu disse antes Os explosivos que usamos São especiais Nós carregamos eles perto da lava Então eles são designados Para não explodir facilmente Você não poderia fazer Sequer uma fagulha Não ser que fosse treinado Para usá-lo Pegamos o velho na mentira Malo disse que Nollin não é treinado Para usar explosivos Mas o Mornin Mistral Saberia algo sobre isso Nollin Você está mentindo Sobre ser o Mornin Mistral Não está? Entendo Sagi tem razão E se Nollin não for o Mistral Significa que Juar Você deve ser O que? Espera um minuto O que? O Bain não estava lá em Mintaka Naquele mesmo dia? Ih, fodeu Isso também faria ele Tão suspeito Quanto Juar Não faria? Você tem um ponto Bain, isso é verdade? Ih, fodeu Sim, é verdade Eu estava em Mintaka Mas já que você está Trazendo isso Você não vê que Você estava lá No mesmo dia também, Malo? O que? O que você está falando? Eu nunca Quietos, os dois Um de cada vez Malo É verdade que você Estava em Mintaka Quando aconteceu? Claro que não Eu nunca fui para Mintaka Não olha para mim assim Eu nem estava lá Nós estamos indo em círculos aqui E você, Bain? Você disse que estava em Mintaka Não estava? Você estava inventando? Se você estava lá Vamos ter que considerar a possibilidade De que você é o Morning Mistral também Eu estava lá Não tem por que esconder Se você vai descobrir logo Bain Sagi Sagi Deixe-me te perguntar algo Sagi O que você acha das ações do Mistral? O que eu acho? Ah Ia acontecer de qualquer jeito Considerando pelo que os aldeões estão passando Não, não importa Ainda assim é errado Tem jeitos melhores de fazer De convencer os outros Tem que ter Entendo Obrigado por ser honesto comigo É, eu fui honesto com o cara, né? É o que eu precisava Mais um suspeito Eu sei Não dá para acreditar que é o Bain Deixe-me falar com os aldeões de novo Tudo bem Alguém está mentindo Descubra quem, Sagi Cara Não está muito na cara que é o Bain? Deixa eu ver um negócio no OBS Só ver se o OBS não está Prolando a gente Vamos salvar aqui Cara Não está muito na cara que Está muito na cara que o Bain É o principal suspeito, não está? Mas eu não queria acusar ele Eu estou por trás do Mistral Eu nunca vou Eu nunca vou entregar alguém Que arrisque a sua vida por asa Eu gostaria de acreditar Que todo mundo se sente assim Mas Aquela garota, Almard Tem algumas ideias sobre ele Eita Vou ter que acusar Almard agora? Vamos falar com ela Você acha que fui eu? Você deve estar brincando Eu não tenho nada a ver com isso Eu não acho que é ela Vou falar com a Almard Ih, cinematicazinha Júar e Bai? Até mesmo Malu? Não pode ser Eu me recuso a acreditar que eles fariam algo assim Mas definitivamente parece que eles sabem quem é o Morning Mistral E querem cobrir tudo E se eles sabem Eu me imagino se eles realmente estão fazendo o melhor pelo vilarejo Ou tem sua parcela de culpa Almard O que acha do Morning Mistral e suas ações? Eu? Bom Eu não acho que você pode mudar nada Com violência Não tem como perdoar o que já foi feito Mas se alguém do vilarejo for responsável Alguém que eu conheço Muito bem Mesmo que eu Me desculpe Não quero falar Não quero mais falar sobre isso Poderia me deixar sozinha um pouco? Ela deve saber alguma coisa Ela deve saber alguma coisa Essa mulher Alma Nós estávamos lá Nós vimos como as pessoas se machucaram gravemente Se souber de algo Por favor nos diga Não deixe que isso continue Nili Diga-me O que eu tenho que fazer Eu não quero que mais ninguém se machuque Não aqui Não em Mintaka Se eles pararem Alma Muito bem Eu digo Eu vou dizer uma coisa Será que todo mundo realmente foi pra Mintaka naquele dia? É tudo que eu posso dizer Me desculpe Me deixe sozinha Alguém mentiu Alguém mentiu Alguém mentiu Qual o problema, Sagi? Eu acabei de falar com a Almada E aquela mulher que está sempre sedada Estranhamente O que ela falou? Ah, a mulher acha Ela tem os pensamentos diferentes Então ela realmente está Menos preocupada com Mintaka Ou com seu vilarejo Mas está mais preocupada com o pessoal se machucar Sim Sim Foi o que ela disse Depois ela falou que Será que todo mundo foi pra Mintaka naquele dia? Eles? Isso me fez ficar pensando Como saberemos Que Juar, Bai e Malo foram pra Mintaka? De onde veio essa informação? Bai nos falou pra onde ele foi E ele também nos disse que viu Malo lá Ah, e Juar Ele tem dito que estava lá desde o começo Nós questionamos todos os aldeões antes de você chegar Se ele for o Mornemistral Se ele for o Mornemistral Você acha que ele diria algo para atrair? Suspeita? Isso não parece estranho pra você? Então está dizendo que ele está cobrindo alguém esse tempo todo? Temos que descobrir qual dos três estava em Mintaka Perguntar sobre os eventos do dia do incidente deve ser uma boa maneira de começar Estamos contando com você, Sager Maluco? Ah, de novo Juar, Bai e Malo agora, né? Vamos lá Malo Malo, você estava em Mintaka no dia da bomba? Não, não, não Não estava lá Nem próximo Sério? O que eu teria que fazer em Mintaka? Eu estava aqui Acredite em mim Eu não posso oferecer nenhuma prova Mas eu prometo que eu não estava em Mintaka Dê uma olhada nos meus olhos Eles são olhos de mentirosos Ah, pega o testemunho dela Não Ah, vamos pegar mais information Ah, me desculpe, não posso dizer mais nada Blá, blá, blá Ah, não, vamos lá Ah, Juar estava em Mintaka no ataque? Pode explicar o que estava fazendo na capital? Ah, o que eu estava fazendo não é óbvio? O Morne Mistral tem explodido prédios imperiais já faz um tempo Dessa vez eu pensei que explodir Eu pensei em explodir o cara durante o discurso Ah, o que acha, Mezenga? Vamos ouvir mais Ah, me diga mais sobre o que aconteceu Ah, muito bem Ah, os candidatos imperiais terminaram o discurso Então eu fui para próximo do prédio Coloquei uma bomba lá dentro E deixei Mintaka Eu não fiquei por perto A bomba não estava num prédio? Ela estava num... Não pode Ah, ele está mentindo Um prédio? Você disse que plantou no prédio? Ah, sim E daí? Ah, Mezenga Vamos pegar o testemunho dele Vamos pegar A bomba não estava num prédio, bicho A bomba estava num pode Ela não estava num prédio A bomba estava num prédio naquele dia? Não estava Ah, Bain Você estava em Mintaka no dia da bomba? Pode me dizer o que estava fazendo lá? Ah, então Você parece tão sério Eu não sabia que você ia dizer Ah, eu estava fora do serviço no dia Então eu pensei em ir na cidade Ouvir os candidatos Ah, depois de ouvir aos dois candidatos Eu parei perto do porto Ah, e voltei para a asa Então eu voltei Eu dei de cara com você E então falamos Isso responde a sua pergunta? Ah, ele está mentindo Vamos ouvir mais Ah, o que você fez no porto Quer dizer, ele está falando a verdade Ele não colocou a bomba, né? O que você fez lá depois do discurso? Ah, eu peguei a brisa E conversei com um pessoal novo Nada em particular Como resultado do meu trabalho Ah Eu conheço muita gente em Mintaka Eu passei para dizer um olá Mesmo que eu não tivesse nada com eles Mezenga Pegamos o testemunho dele? Não Vamos voltar Eu acho que nós temos o testemunho correto já O cara falou que a bomba estava no prédio Mas ela não estava no prédio Ela estava dentro de um pod Que é aquele veículo de locomoção Então o Juar mentiu para a gente O Juar está mentindo Vamos ouvir aqui Maluco? Eu sou o Sia Sai Sia Sai do deserto Fizemos progresso? Fizemos Vamos falar para ele Você tirou algo do Juar? Talvez seja a hora de questioná-lo Vamos lá Achamos evidência Capitão Junte os aldeões Eu achei prova de quem não estava em Mintaka O que? Sério? Agora podemos descobrir que é o Mistral Muito bem Vamos Maluco e agora? Juar está mentindo Eu já estou cansado de esperar Vocês vão arrastar toda a Mintaka para cá ou não? Vão me arrastar para a Mintaka ou não? O cara está puto Se todos estão falando a verdade Então significa que Juar, Bah e Malu Todos vocês estavam em Mintaka durante o ataque Mas um de vocês não estava lá E essa pessoa não é o Mornemistral Pula logo as preliminares Nos diga logo quem é Aquele que não é o Mistral É o Juar É você, Juar Eu? O que eu? Quais são suas provas? Essa é fácil Evidência Juar, você disse que esteve em Mintaka na hora do acidente E daí? Então você está mentindo, você não estava lá Essa é a prova Escutem isso Ele falou que colocou a bomba no prédio De acordo com o seu testemunho Você colocou a bomba em um prédio, correto? Ah, sim E qual o seu ponto? Você tem certeza que colocou num prédio? Eu já disse que sim Juar, como podem ver, não estava em Mintaka E não pode ser o Mistral O que? O que você diria isso? Juar Estávamos lá durante a bomba E daí? O Morne Mistral colocou a bomba em um AirPod Foi um AirPod que explodiu Não foi um prédio Mas isso não pode ser O Mistral sempre mira nos prédios Sim, esse costumava ser o caso Mas foi diferente dessa vez Você planejou desde o começo Para poder cobrir a... Seja lá quem for que seja o culpado Seu merdinha Seus truques não vão mudar nada Eu sou o Morne Mistral Eu sou Juar chega Eita Eu finalmente descobri Quem é esse Morne Mistral Então chega Todo mundo aqui está pensando no seu próprio bem-estar Por favor Pare de nos trazer problemas Vai Vai Fudeu É o Vai, maluco Alá, correu Vai Malu, pessoal Me desculpe Você também, Sagi Mas eu não posso ser pego Não agora Alá Opa Espera aí Aí É o cara, bicho Era o Vai mesmo Não acredito Vai ou Morne Mistral Você tem que falar isso com o Questor Veros, não tem? Ah, sim Questor Identificamos um criminoso É alguém de Asa, senhor Um homem chamado Bain Entendo Bom trabalho Capture ele Pra já Sim, senhor Vamos, pessoal Temos que ir atrás do Bain Carai, bicho Era o Bain Só atrás de você Vá na frente Sagi Caramba O povo do vilarejo Bain Saia daí Não tem nada pra falar Eu não vou parar até que o Império mude o seu jeito de ser Caralho Sagi Sagi Você entendeu tudo errado Eu pensei que você pelo menos me entenderia Palavras poderosas Pra alguém que se esconde atrás de mulheres e crianças Sagi Sagi O que está fazendo aí? Capture ele As crianças estão ali, bicho Tem criança ali Não posso Os aldeões vão se machucar O que está falando? Eles estão protegendo ele Temos que prender todo mundo Eu faço isso eu mesmo Soldados Passem adiante Espere, por favor Deixe-me falar com o Bain Me dê um pouco de tempo Caralho Bateu na almada Calha a boca, mulher Ei, qual o seu problema? Que tipo de escória bate numa mulher? Bain, fuja Não seja pego Vocês não vão passar pela gente Pegue ele Maluco Caralho Prendam eles Caralho Os aldeões Sagi Ele está fugindo Eu segui Mili atrás dele Maluco Pra onde é que ele foi? Parece que ele foi pra caverna de lava Vamos Meu irmão Esse jogo está ficando bom demais Ele vai vir pra cá, né? Não Está do outro lado Caralho O povo se revoltou Espere Você está indo pra caverna de lava Então você deve pegar isso com você Tenho certeza que vai ser útil Você pode perguntar sobre na sala ao lado Eu acho que eu já sei o que ele vai me dar Caramba Caramba, velho Ah, três Isso aqui é pra evitar os insetos, né? Provavelmente Eu já sei o que isso faz Eu já sei o que faz Ele já ensinou como usa Só uma pessoa pode entrar Só o pessoal da mineração pode entrar? Mas o cara entrou? Ei Estamos aqui Sobre ordem de Quaestor Nos deixe passar Ninguém disse nada sobre isso Saia daqui Maluco Alguém passou por aqui ainda agora? Ah Sim, Bain Ele entrou Ele é um mineiro O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com você? Ah, que idiota Eles não vão escutar Devo comê-los? Ah, não Deixe-me pensar em outra coisa Não, porra Deixa eu passar Isso é idiota, cara Temos alguma coisa Que podemos usar aqui Ah, o O Quaestor Vamos botar ele pra falar Com o chefão aqui Fala com o patrão Sou eu Qual o problema? Seguimos o criminoso Até as cavernas de lava Mas os soldados Não querem deixar a gente entrar Eu entendo Ah, aqueles na entrada? Eu vou cuidar disso Tem mais alguma coisa? Uma briga entre os aldeões E os min... Uma briga entre os aldeões No quarteirão dos mineiros Deixou alguns feridos, senhor Entendido Eu vou mandar suprimentos médicos Rápido Prenda o criminoso Sim, senhor Sai da frente aí, doido Caverna de lava Hã? Senhor? Sim, senhor É claro Pra já O chefão, maluco Mestre Sagi, por favor Perdoe meu comportamento Passe Eles têm razão, esses caras Eles estão seguindo ordem direitinho Cara As cavernas de lava, bicho Las cavernitas de la vita Lava cave Lava cave Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Vamos ver se dá pra salvar Antes de sair, né? É claro Esse episódio foi cheio de CSI, né? Investigação criminal Uma investigação atrás da outra No próximo episódio A gente vai estar pegando O criminoso O maldito fugitivo E... Fui Ha, ha, ha